Meu irmão... Eu estou com minha mãe... Só que ele me atrasou. Eu treinei um dia. E eu me treinei. Eu me lembro de mim. Eu me lembro de mim. Eu... 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 Estavoro, confeita, e eu tenho, e eu que joguei a fosta, eu tenho que acender. Só, só, aí dá-me, como até vórem, mic, 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 eu vou fomei. Aí eu tenho que, a minha idade eu vou fomei, eu vou fodei, né, todo mundo. Hum, senha foi a��se me tem que revolver. Quando esse fomei é me mansa, vem é, é muito sado, chato. Onde é fše? Fogo é veete! Acho que é rume, fút idade. Só sério, é pevito tudo, tem que ir, hein, red e rock? Não como. Não é operado. Não é engrenho. Viver-te-de. Vem-te. Dei, vou- Fomei. Eu vou fome mais. Eu tenho que ter Nem mostro-verde-tú-fio que a gente tem. Tem. Eu Eu amo-verde-tú-fio. Eu estou agora. Eu estou. Eu quero saber o meu pessoal. Eu não vou falar. Eu não encontrei o que eu fiz. Eu falo. Helt gnék Helt gnék Pus E ses E snot